Mas esse negócio de linguaruda, na vida dos outros é até engraçado, né? A gente fica sabendo umas fofocas boas, né? Outra coisa da... Na vida da gente não tem muita graça não, não é verdade? Não. Ainda bem que aqui em Pingo d'Água não tem linguaruda, né, gente? Não, graças a Deus, graças a Deus. Olha, deixa eu contar uma historinha do Di Paulo e Paulino bem resumida. Muitos perguntam onde nós nascemos, em que cidade, em que estado. Nós nascemos aqui em Minas Gerais, na cidade de Martinho Campos. Fica ali pertinho, no oeste de Minas, pertinho de Divinópolis, para lá de Belo Horizonte, só 140 quilômetros, bem pertinho. De lá nós fomos para Patos de Minas, onde nós começamos a cantar. Quando a mesa de Paulo chegou em Patos de Minas, nós fomos assistir o primeiro filme na grande terra no cinema. Do filme eu não me lembro mais nada, mas tocou uma música tão bonita no filme, que eu gostaria de tocar essa canção para vocês, recordando a nossa infância em Patos de Minas. Pode ser, vocês nos permitem? Beleza? Mais tarde descobri que a música chama-se Never in Samba, quer dizer, não está os domingos. Eu gostaria que vocês continuassem amando uns aos outros, continuassem amando Pingo d'Água, continuassem amando Di Paulo e Paulino, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, mas nunca deixe de nos amar também aos domingos. Chora, 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 minha viola! Chora, 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 chora Se inscreva no canal 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 E aí